A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rapaz, tenho que ser ao contrário. Só comecei a namorar por volta dos meus 16, 17 anos. Nunca fui muito solicitado. Recordo-me bem. Eu gostei muito de uma rapariga que era da minha escola preparatória. Eu, como era muito tímido, não tinha coragem de ir lá e dizer que gostava dela. Então eu passei mais ou menos um período inteiro a ganhar coragem para ir lá e dizer aquilo que eu tinha para dizer. E eu lembro-me, nesse dia, de me abeirar dela, se podíamos ir dar-me volta para conversar um pouco. Eram uns 500 metros à volta de um pavilhão. E eu lembro-me que eu passei os 500 metros a gaguejar, sempre. Não consegui dizer uma frase seguida. E ela parou-me e disse, o que é que tens para dizer? E eu aí disse que gostava dela e que gostava de namorar com ela. E ela, na altura, aceitou. Eu fiquei radiante, como sempre. E um dia depois ela ouvi falar comigo. Nem tive tempo de dizer a ninguém que eu namorava. Ela disse que não podia namorar comigo por questões religiosas. Foi a minha primeira desilusão amorosa. E na altura fiquei bastante triste, chorei e tudo, mas... Nunca tive alcunha. Por acaso nunca tive alcunha. Já houve tentativas de não colocar uma alcunha, mas não resultava. Como é que diziam? Qualquer coisa que corresse rápido. Era... Lebre, pata-légua. Era coisas do género, mas não pegava. Porque eu depois fazia outras coisas que não tinham nada a ver com correr. E eles diziam, realmente, ele não só corre, ele faz outras coisas. Por isso, a única coisa que me chamaram durante muito tempo foi nené. Eu era e sou um agarrado ao dinheiro. Eu lembro que eu trabalhei durante uma semana. Eu lembro que recebi um dinheiro muito bom para a altura. Para mim era uma fortuna. Já nem lembro se foi em escudo ou se foi em euros. Eu e o meu vizinho do lado trabalhámos muito, muito, muito. Porque a maior parte das pessoas trabalhavam nas Vindimas. Pessoas muito mais velhas, não tinham um ritmo muito mais lento. E tinham muito mais experiência. Nós não tínhamos experiência. Então, o que nós queríamos era apanhar o máximo de uvas, como se fosse uma competição. Aquele dinheiro durou-me meses e meses e meses. Foi um espetáculo. O ano dos Jogos foi um ano muito forte para mim. Foi um ano que eu treinei muito. Abediquei um pouco até da atenção que eu dava aos meus pais para atingir um objetivo, um sonho. E, de repente, parece que tudo inverteu. Aquilo que é realmente importante para mim estava a precisar da minha ajuda. Que era o meu pai. Estava doente e precisava da minha atenção, do meu carinho, do meu amor. Quando eu parti para Pequim, ele estava bastante doente. Estava muito mal. Nós não sabíamos em que estado ele iria ficar depois da operação. E a única coisa que eu lhe pedi foi que ele fosse forte naqueles momentos mais difíceis. Que ele iria passar por muito. E eu lembro-me de promover se ele fosse... Eu ganhava a medalha de dor. Se ele me prometesse que ia ser forte. Então, a primeira coisa que eu ganhei a medalha de dor, disse que eu já tinha cumprido a minha parte. Que agora era a parte dele. E ele cumpriu-o muito bem. Fomos os dois cumpridores da promessa. Porque a da areia é mesmo só para ter uma lembrança em relação a um momento tão importante. Que é ganhar uma medalha ou estar numa competição em que nós saltamos bem. Acredito que futuramente estes dois objetos serão bastante valiosos. Pelo menos para mim serão. E, que sabe, num museu. É que é um dia típico. Acordar e treinar. Voltar, comer, descansar para o treino da tarde. Fazer o treino, fazer recuperação. Acabar às nove horas, voltar para casa às nove, nove e meia, jantar. Isso acaba às dez e um quarto, dez e meia. E pouco tempo salva para fazer alguma coisa e ver um bocado de TV e cama. Xiii. Já houve vezes que eu fui ter a jantar de anos na casa de amigos meus. Cheguei lá e ia adormecer no sofá. Só acordar para cantar os parabéns e ir para casa. Eu adoro ficar na água quente. Eu adoro tomar dux durante muito tempo. Eu quando entro na casa do banho, minha mãe disse, minha mãe passa-se comigo. E ela vem sempre bater à porta. Pumba, pumba, pumba. Vou sair e eu fico lá. Já vai. Mais dez minutos. Eu tenho, tenho cuidados. Trabalho com o Good Nutrition, que é alguém que faz um planeamento daquilo que eu devo e não devo comer. Como é que costumo dizer ao meu treinador, na minha folga, no dia que eu como gomas e como pipocas a ver televisão. É assim, eu adoro comer gomas, mas há uma coisa que eu não posso comer porque já fiz um exame médico de uma grupo sanguínea e faz-me mal. Eu adoro comer pistache. Então, quando estou a ver ou quando estou com os meus amigos, ai Jesus, toda a gente adora comer pistache. mas, se calhar, ai demorrei disso. E aí 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 E aí